A vereadora Vivi da Rádio recebeu uma denúncia de falta de medicamento na unidade de pronto atendimento UPA Central e foi verificar pessoalmente. Na sessão, ela relatou a situação que encontrou. Houve uma denúncia que estava faltando medicamento na UPA Central e eu fui até lá, olhei e não falta absolutamente nada, tá gente? Estoques e mais estoques, caixas e mais caixas chegando. Aqui não deu tempo de colocar o vídeo todo, mas na minha rede social está na íntegra. Eu olhei tudo, tudo, tudo e realmente não estava faltando nada. Sabe que quando a gente tem que bater, a gente bate, mas também quando está sendo injusto, a gente também mostra, tá? Sejamos justos e sejamos certos. Se alguém sentiu falta de algum medicamento na UPA Central, eu fiz esse desafio no meu vídeo. É só passar pra gente que a gente vai verificar e ninguém se pronunciou.